Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. É, bom, eu acho que esse anime é o anime mais imbecil que eu já vi. Review imbecil, tá? Lá do canal central, Naif. Eu acho que assim, cara, não sei se eu tô falando certo. Vamos lá. Olá pessoas, esse vídeo aqui é um repost. Então, você inscrito provavelmente já viu esse vídeo antes. E tá tudo bem se você não quiser ver de novo. Esse vídeo aqui foi bloqueado por direito autoral 10 meses depois de ser postado. Falei sobre isso nesse vídeo aqui. Então, pra quem quiser mais detalhes, recomendo que assista. Esse vídeo aqui tá sendo desmonetizado automaticamente. E, ok, tô acostumado. Eu só peço uma análise e espero pra liberar. Mas dessa vez, tá difícil pra esse vídeo aqui. No reposto anterior, a monetização foi reprovada na primeira vez por causa da thumb. Minha nossa, tenho censurado na thumb. Significa putaria, logo vou desmonetizar. Tipo isso. Na segunda vez, eu pedi revisão sem botar a thumb do vídeo. E aí o reposto foi aprovado. Mas depois ele caiu por causa de copyright de novo. Já esse reposto aqui, eu mandei ele pra análise três vezes e foi reprovado em todas. Na primeira, os caras botaram o problema numa parte. Na segunda, botaram o problema quase na mesma parte. E na terceira vez, os caras meteram o problema aqui. Gente, tá tudo censurado. Mó caixa preta aqui e ali. Cena explícita que não é. E dessa vez, os caras marcaram essa cena aqui como questão polêmica. Então, assim, os caras tão desmonetizando pelo contexto. Não importa se tá cena explícita ou não. É legal os caras estarem fazendo o trabalho deles de de fato analisar o vídeo. Impedir que merdas sejam monetizadas. Mas o complicado desses revisores é que eles colocam muito pelo em ovo, cara. Se depender desses revisores, isso aqui fica mais restritivo que a TV aberta. Os problemas das regras de monetização do YouTube é que elas podem ser bem subjetivas. Então, um revisor acha um bagulho de boas, enquanto o outro fecha a cara. Eu não sei se eles mudaram as regras, mas a descrição que o YouTube colocou pra questões polêmicas tá bem estranha. Fazer referências a comer de forma compulsiva. Esconder ou acumular alimentos. Praticar exercícios para alcançar um déficit de calórico. Conferir o progresso de perda de peso. Fazer referência ou ocultação de qualquer um dos comportamentos citados assim. Tá aqui, mano. Fala sério, cara. O que que tá pegando, YouTube? Tá proibindo conteúdo fitness agora? Se você não sabe o que é monetização. Em outras palavras, seja gordo, seja obeso. Obesidade é bom. Confia. Coração agradece. É o que faz o vídeo render dinheiro pra mim. Então, obviamente, eu fico puto de ver meu trabalho que eu botei horas e horas fazendo roteiro, editando. Não podendo render nada. Todo vídeo meu, eu faço com carinho. Tento garantir que vai ser divertido. Nunca fiz conta de farm. Meus vídeos são meio ácidos, mas sempre tentei respeitar as regras. Agente Godzilla mandou 10 reais e 13 centavos. Pão noite, agente Alexandre Chart. Patrocinando aqui mais um vídeo já do Godzilla do mesmo canal Slick. Ou seja, é o mesmo cara que fez as duas animações do Godzilla vs Destoria e o Battle Royale de Godzilla. Só que é uma ideia se caso essas cenas do vídeo fossem para o filme. Então, espero que goste. Esse é o último de vídeo longo, mas terá mais futuramente. Tá, mas só que eu não vou ver hoje, cara. Vou ver amanhã. Tá, porque senão, mano, eu vou daqui a pouco ainda ter que ver mais três animes aqui que eu estou sinceramente repensando se eu vou ver hoje. Porque senão vai acabar no horário que eu estou acostumado a acabar. Hoje, tipo, não vai dar não, mano. Na moral. Eu vou ver se eu consigo ver amanhã. Amanhã tem um anime que eu tenho que assistir aí dos amigos aí que mandou. Vou tentar encaixar esse vídeo aí, já que é 10 minutos. Então, dá para ver até nos dias de live normal até. Mas, hoje não. Já estou vendo esse aqui. Quase que eu faço isso com esse daqui, tá ligado? Mas, enfim. Muito apreço pelo meu conteúdo. Mesmo que eu esteja ganhando muito pouco por causa disso. Cacete, eu nem consegui bater 100 dólares mês passado. Então, está aí o porquê que eu fico puto com a desmonetização. Essa situação me preocupa, pois a próxima review imbecil vai ser bem audaciosa. Muito papo complicado. Mesmo nível da review de Shuzoku Reviewers. Vídeo esse que está monetizado. Então, se continuar assim, o vídeo novo vai ser quase impossível de aprovar. Os caras não querem saber se está explícito ou não. Os caras estão censurando as paradas por contexto. Cacete, cara. Novamente, isso aqui não é TV aberta. Enfim, eu desisti da monetização desse vídeo aqui. Remover as censuras que eu fiz para os revisores. Estou postando um vídeo desmonetizado mesmo, pois eu quero que vocês se divirtam. Se o copyright vir novamente, eu desisto desse vídeo. Não vou mais repostar. Então, se você quiser assistir esse vídeo de novo no futuro, recomendo baixar esse vídeo aqui, pois ele pode sumir a qualquer momento. Enfim, desculpa o desabafo. Espero que curta o vídeo. Valeu. Guys, guys, this is in food. Let's check it out. Abertura. Abertura cinema, hein? Abertura cinema. Incrível. Há um tempo atrás, eu recebi uma DM no Twitter de um conhecido meu aqui na internet. Me pedindo para dar uma olhada no anime que é quase um rentão. O anime chamado Maniú Hikenshou. E não só desse conhecido, mas já recebi outros comentários falando sobre ele também. Então, eu decidi dar uma olhada e... Mano... É... Cara... É melhor eu mostrar. Mas antes, eu tenho que avisar que esse anime tem doses altíssimas de E.T. Praticamente, ele é baseado em E.T. Ele mostra muita coisa, então... É uma porrada de cena que não dá nem pra censurar. Ah... O primeiro episódio já começa exibindo os baita tetão na tela. Tá rolando uma situação bem complicada. Um bando de mulheres ninja tão tocando terror numa família. E tão forçando a filha da família a ser... Aproveitada. Pela mina pescotapa aqui. Na moral, mal dá pra mostrar as cenas aqui, velho. Maluco. E depois do pai aqui dizer que a filha vai se casar e implorar pra não mascar em ela, A samurai pescotapa, saca uma espada, diz que não vai tirar a vida da mulher, mas corta as tetas. Oh, 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 oh. Isso... Isso aí é meio brutal, hein? Sinistro. Daí roda a pré-abertura já tacando o gentão na tela. E o narrador vai explicando que peitos controlam o mundo. Peitos grandes significam riqueza e tudo mais. E quem tem peitos pequenos nem é considerada gente. Em outras palavras, a sociedade é governada por peitos grandes. Para a gente, é algo muito idiota. Mas aqui, uma mulher sem peito grande não tem nenhuma moral na sociedade. What the fuck? Mano. Coé, mano. Mano, peraí, mano. Essa história se passa numa versão distópica do período Edo. Bota distópico nisso, hein? E dentro do jogo nato, existe o influente clã Manyu. Um clã com um estilo de espada que tem um foco em cortar peitos e ignorando o resto. Que isso, mano? Que jogo do Dragon Ball é esse que o Vegeta tá... E o Goku tá... E o Vegeta tá... Delícia. E eu, hein? Pesto do corpo. E dizem que eles têm um pergaminho secreto com todas as técnicas para crescimento de busto. Mano. Apenas... Esse frame do Goku e do Vegeta aí parece que um tá sentado em cima do outro. Que merda é essa, mano? Tá ficando doida, né? Mas vamos continuar. Os comentários ficam pra depois. Uma samurai está fugindo de várias outras samurai. E após confrontar esta garota, a Kaede, a gente entende que Tifuza está tentando fugir da sua vida. Tifuza continua o caminho e Kaede implora pra levar ela junto. Tifuza vai atravessando a ponte até que ela leva um tiro e cai da ponte. E quem atirou foi a mina pescotapa de antes. A Kagefuza. No diálogo com a Kaede, a gente descobre que Tifuza é herdeira do estilo Maniú. Daí que a Kagefuza fala que ela perdeu o direito pois traiu a vila. Enquanto isso, ela vai brincando bastante com a Kaede. Tifuza sobrevive à queda, sai do rio, mas acaba de baiano. Porém, é encontrada por alguém. A notícia que a Tifuza desertou chega no alto escalão do clã. Parece que a Tifuza está com o tal pergaminho secreto. É dito que Tifuza antes era a filha dos inimigos deles, mas que mesmo assim foi escolhida pelo líder como sucessora do clã. Daí roda o flashback, Tifuza pergunta ao líder por que ela foi escolhida como sucessora mesmo sendo incapaz. Daí ele fala que ela está pronta sim. Daí tem uma cena em que ele manda ela cortar os peitos de uma criminosa, pois depois disso ela vai descobrir seu poder adormecido. E todo esse flashback foi um sonho da Tifuza. A mulher que salvou a Tifuza é a filha da família lá no começo do episódio. A mulher vai cuidando da Tifuza, então se passa uma semana e a Tifuza já está 100%. Tifuza vai ajudando as tarefas do dia a dia, dá em um lenço. A Dalva faz filme de sexo com cavalos e homens. A Dalva faz muitos filmes de sexo. A Dalva bebe esperma. A Dalva é uma arrombada chupadora de... É isso. O sol voa pra cima de um galho e a Tifuza saca a espada e corta o galho pra pegar o lençol. E nisso, a mulher vê a espada e se lembra de algo ruim. Tifuza diz que vai embora naquela noite. E papo vai, papo vem e ela pergunta se a mulher morava sozinha. A mulher conta que vivia com a família, mas a caça aos peitos passou na casa dela. A mãe não suportou a humilhação. A mulher está muito frustrada de ter seu busto orgulhoso reduzido àquele estado patético. Se bem que... Eu diria que está no tamanho mais comum, né? Não é toda mulher que fica carregando umas duas galáxias por aí. Ao terresto a espada, a mulher descobriu que a Tifuza é do clã Maniú. Tenta esfaquear ela, fica chorando, desabafa e diz que até o noivo dela a deixou depois daquilo. O cara simplesmente acabou com o noivado só porque a mulher teve o busto reduzido. As definições de filho da p*** foram atualizadas. Daí a mulher chora no ombro da Tifuza. Já passou, já passou. Tifuza está indo embora, mas daí Kagefusa aparece metendo um balaço na porta. Tifuza saca a espada, mas Kaede a puxa com essa corrente dos Kung Fu. Eu não sei o nome disso. E Tifuza percebe que Kaede está com o busto reduzido. Pois ela recebeu uma pena de redução de busto após tentar fugir da vila para ir atrás da Tifuza. A Kagefusa quer pegar o pergaminho da Tifuza e tentar provar que o pai delas, o líder do clã, estava errado em escolher ela como sucessora. Daí a sequência de espadada, a Tifuza vai de ano e a Tifuza vai pedindo para Kaede jogar a espada dela de volta. Tifuza tropeça e daí a Kaede joga a bendita espada no momento certo. E Tifuza desfere um golpe na doidona. Nossa, agora é a clássica cena onde vai abrir uma ferida e ela vai perder sangue por causa do corte. Olha, não é bem sangue que ela vai perder. Os peitos da Kagefusa começam a diminuir tudo. E os da Tifuza começam a crescer. Ou seja, ela roubou o tamanho do busto da mulher. É o quê? O hidradomecido da Tifuza é roubar o tamanho de peitos. E talvez seja esse o motivo dela ter sido escolhida como sucessora do clã. E vendo essa cena, eu só começo a questionar o que eu tô fazendo na minha vida. O que eu tô assistindo, velho? Então, todo mundo que levar uma espadada dela, o peito dela cresce. Meu irmão, daqui a pouco ela vai ser a Toddynh versão 50, tá ligado? O que é isso? Daí a Tifuza puxa o pergaminho e começa a falar sobre mais das técnicas secretas de crescimento peitoral. A doidona fica pasma que ela tá contando as técnicas secretas. E a Tifuza diz achar ridículo essa ideologia de peitos governar o mundo. E manda a doidona se colocar no lugar de uma plebreia e desenvolver os peitos do zero. Tifuza vai saindo da cena naquele jeito like a boss. A doidona manda as outras mina aí atrás, mas faltou coragem. Daí que a Gefuza faz aquele juramento de morte padrão. Tá, não tão padrão assim. Kaede agora acompanha a Tifuza e Tifuza diz seu objetivo de mudar a mentalidade das pessoas e acabar com essa ideologia de busto. E sendo assim, ela vai se tornar inimiga do país. Eu iria terminar por aqui, mas pra vocês terem mais noção, vamos falar um pouco do episódio 2. Tifuza e Kaede tão andando por aí. Ele não ficou nada interessado, mas ele só vai ver o segundo episódio pra poder trazer um pouquinho mais pra gente que tá querendo saber um pouquinho mais. E elas se deparam com uma mulher peituda tretando com uma criança. Daí Tifuza vai lá, mas aparece outra mulher peituda que acalma todo mundo e acaba com o Fusue liberando os Big Bang. Ela sai balançando, a multidão vai na alegria e fim de papo. Tifuza e Kaede estão no restaurante, percebem as duas mina que tão de olho nelas e pegam elas de surpresa e passam o recado. Vendo que tão em perigo por ali, elas vão procurar uma pousada em outro lugar. Daí se deparam com uma pousada em que a dona e a mulher dos tetão de antes. Elas aproveitam o dia na pousada, putaria aqui e ali. E daí descobrimos que a mulher drogou a comida e ela é uma assassina do clã Maniô. Agora, meus amigos e amigas, as cenas que vão vir agora são de outro nível. A mulher usa uma técnica de hipnose que consiste em ir balançando muito as melancias. E chega no ponto que o negócio balança tão rápido que parece uma luta de Dragon Ball. A Tifuza cai na hipnose e na hora que a mulher avança pra matar, a Kaede também doidona nas ideias avançando a mulher. A Tifuza sai da hipnose, desce o cacete e passa a faca na mulher. Assim roubando um pouco mais de volume. É, dessa vez ela não roubou tudo. Daí a mulher acorda no quarto dela, a Tifuza já vazou, mas deixou ali anotações pra prevenir peitos caídos e um item pra ajudar com isso. Um sutiã. Daí a mulher se comove com a Kaede. Qual é, cara? Que raio de anime é esse, mano? Qual é, Mani? Tem chuchu, beleza. E então, daí elas continuam a sua aventura e seguem a história. E eu vou terminar por aqui. É, Mani. Mano. O que foi que eu assisti? Com certeza esse entra na minha lista de animes mais imbecis que eu já vi. Eu acho que o cara que fez essa história, quando ele teve essa ideia, ele pensou... Mano, isso é tão imbecil que vai dar certo. Uma sociedade no período Edo, onde peitos grandes são todos. Daí temos um clã influente especializado em bustos. Temos saborais que podem diminuir o tamanho do busto das outras. E uma protagonista que pode roubar o tamanho do busto de outras mulheres. Sinceramente, eu mal sei o que comentar. Esse anime é ridículo. Simplesmente ridículo. Mas não no sentido ruim. É ridículo de engraçado. É um bagulho pra rir. Vendo as cenas, dá pra ver que em boa parte é um bagulho que foi feito na zoeira. Com a premissa do anime sendo basicamente... Peitos. É óbvio que o Eichi é mais que presente aqui. O Echizão é a proposta do bagulho, mas chega a ser engraçado. Diferente de Eiken, por exemplo, onde o Eichi só é muito forçado, é ridículo e não de um jeito engraçado. Olha, eu gosto de histórias imbecis e doidonas assim, mas eu não tive vontade de ver o resto do anime não. Esse anime não me engajou muito não, então eu fiquei sem saco pra assistir tudo. Se eu tô perdendo alguma coisa ou não, sei lá, então não posso dar a minha opinião do anime inteiro. Mas até onde vi, não achei tão ruim assim. Pra quem curte os Echizão, Melancia balançando, os Budão pra lá e pra cá, você vai se divertir com isso aqui. Enfim, é isso. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui e até a próxima. Eu sou o Neyf e obrigado. Neyf, é assim que falo. As artes aí dos inscritos, maneiro, ó. Top. Maneiro, maneiro, maneiro. Vou começar a pedir também pra vocês fazerem as artes do Agente Negão, mano. Vou botar assim no final do vídeo, vai ser da hora. Ó, que legal, hein. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Neyf. Agora sim, ele falou o nome, fica mais fácil de eu falar também. Neyf, né, Neyf, né, Neyf, né, Neyf. Bom, tá aí. Ele trazendo aí esse anime que é, como eu diria aí, eu acho que ele é mais um Echi barra Ren Ren, tá ligado? Porque, mano, não é possível, cara, que isso aqui seja só um Echi, tá ligado? Já vi Echi, mas não que fica mostrando tanto. Se bem que o Ova lá de Kaguya foi quase isso daí, só que sem mostrar muito, mas mostrando muito ao mesmo tempo. Negócio louco, tá ligado? E tipo, mano, é isso, cara. Eu não tenho o que falar não, irmão. Eu não conheço esse anime. Por favor, não me peça pra ver essa groselha, tá ligado? Esse negócio aí é... É, 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 mano, é esquisito. Não é, mano, é. Mas isso é anime de brunhento, cara. Isso é anime de brunhento, mano. Não tem o que falar. É só o brunhento que vê essas paradas, tá ligado? Ou quem recebe o Donete pra ver. Enfim, bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos, tá? Só aguardem mais vídeos e assistem essa parada aí. Até a próxima. E valeu, mano. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E valeu, mano, é. Tchau, tchau, tchau.